Você sabe o que precisa para a gente compor uma música? Oi, eu sou o Vitor e hoje a gente vai virar compositores. Mas antes, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações para você sempre ser avisado quando tiver vídeo novo e se você gostar, deixa aquele joinha. Assine também o nosso Clube do Cientista Criativo. É só apontar a câmera do seu celular com o QR Code que está aqui do lado. E você vai receber em casa experiências muito legais de eletrônica, robótica, biotecnologia. Se você usar esse cupom aqui, você recebe 10% de desconto no primeiro mês. Como que a gente pode criar uma música? O que a gente precisa? Saber tocar algum instrumento? Uma letra? Uma melodia? Na verdade, a gente precisa de uma coisa só. O som. E já viu no vídeo do telefone de barbante? Se você não viu, só clicar no card aqui. Que o som viaja de um lugar para o outro. Mas hoje a gente vai aprender como organizar os sons. Vem comigo que eu te mostro como fazer. Então, estou aqui com o meu Chrome Music Lab aberto já. Tem um monte de coisa legal aqui para você fuçar, mas hoje a gente vai ver o Song Maker. Então aqui a gente tem esse espaço, que você vai escrever suas notas. E aqui embaixo a bateria, onde tem essas bolinhas. Aqui eu posso escolher qual o som do meu instrumento. E aqui o som da minha bateria. Aqui no tempo eu vou escolher se vai mais rápido ou mais lento. Eu vou deixar aqui em 120, que é um tempo legal. E aqui nesse microfone, eu posso clicar nele e cantar as notas que aí vai escrevendo aqui nesse quadriculado as notas que eu fiz. Então vamos lá, vou começar a escrever minha música aqui. É bem simples, só eu clicando nos quadradinhos aqui que ele vai colocando o som. Pronto, agora eu vou clicar no play para eu ouvir como que ficou esse som meu. Eu curti, mas eu quero adicionar mais algumas notas aqui, que eu acho que vai ficar mais legal. Você pode ir ouvindo, experimentando, dando play, voltando, apagando. Não tem errado. O mais importante é você curtir a sua música. Vou dar o play aqui de novo. Beleza, agora chegou a parte de eu fazer a minha bateria. Então, a linha de baixo é um som mais grosso, mais grave, e a linha de cima é um som mais agudo, mais fino. Então você tem esses dois sons para compor, para brincar. Agora eu vou ouvir. E aí, o que acharam? Curtiram a minha música? Vou fazer ela ficar mais rápida. Eu prefiro ir mais lenta. Não, eu prefiro ir mais rápida. Um cento e cinquenta. Beleza, vou pausar aqui. E para a gente salvar a nossa música, para baixar, é só clicar aqui em save. E aí eu posso mandar esse link para alguém. Eu vou baixar em wave, em som. Aí eu baixei aqui e eu vou clicar para ouvir. E olha só. A minha música. A minha música está aí. Legal, né? Mas o que são esses quadrados e linhas que a gente acabou de preencher? Isso é um gráfico. Gráfico é uma maneira de a gente organizar dados e informações de um jeito que fica mais fácil e rápido de ler. Você já deve ter visto esses gráficos em algum momento. Eles são um desenho formado de informações. Então vamos lá. Na segunda eu comi cinco biscoitos. Na terça eu comi três. Na quarta eu comi quatro. Na quinta eu comi dois. Na sexta eu comi um só. No sábado eu comi três. E no domingo, como não tinha nada para fazer, eu comi dez. E pronto. Temos um gráfico. E é muito parecido com a nossa música. Mas ao invés de biscoito, são notas. E ao invés de dia da semana, são os tempos. Com os gráficos podemos ver padrões em seus desenhos. E com isso conseguimos até tentar prever o quanto uma empresa vai ganhar de dinheiro. E até mesmo quantas pessoas irão estar infectadas por um vírus no futuro. Mas Vitor, como assim prever o futuro? É Carol, assim ó. Imagina que uma galinha bota um ovo por dia. E aí, na segunda ela vai botar um ovo e ela vai ter um ovo. Na terça ela vai botar outro ovo e ela vai ter dois ovos. Na quarta ela vai botar mais um ovo e ela vai ter três. Quatro, cinco, seis. Depois de dez dias, ela vai ter quantos ovos? Dez. Isso, dez. Se a gente ver no gráfico, tudo está caminhando para o dez. Mas será? E se nesse décimo dia ela ficou preguiçosa e não botou um ovo? Ou ela ficou doente? Ou ela não quis botar um ovo? Vai ter nove. Por isso que é tentar prever o futuro. Mas como ela botou um ovo a cada dia, é muito provável que ao final de dez dias ela tenha dez ovos. Agora quero ver você usar toda essa esperteza para compor uma música. Ou melhor, um gráfico sonoro. Continuem curiosos e até o próximo Tec em Casa. Tec no gráfico? Né? Vai pra Camila. Camila, vou te fazer um gráfico assim. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.